A nossa conversa de hoje é sobre como nós vamos tratar esses defeitos. E muitas das vezes nós nos deparamos com defeitos como esse, defeitos grandes, como essa fratura de pilar zigomático, nasal, frontal, defeitos menores com ausência de dente. Então, sempre que a gente vai tratar um defeito, o interessante é que a gente consiga caracterizar esse defeito. Obviamente, Celeste, por favor, me interrompa, não sei se os nossos amigos vão me interromper, mas você me interrompa a hora que for. Você, por favor, vai olhando pra mim o chat, que aí eu não paro de dar aula e qualquer coisa você faz esse meio de campo pra mim. Ok. Vai ver se surge alguma pergunta. Ok, fique tranquilo. Obrigado. Mais tranquilo que isso possível. Estou literalmente na minha casa. Essa é a parte boa da quarentena. Você fica na sua casa com a sua família, mas aí a ideia de estarmos distantes, mas com certeza no futuro próximo eu vou aí pra Lima pra comer um belo ceviche. Claro. Toda a parte de clínica é baseada em evidência, então nós temos as indicações. Cada tratamento regenerativo, ele tem uma indicação. Você tem que entender qual é a indicação, qual é a extensão do meu defeito. Defeitos menores vão requerer menos procedimentos cirúrgicos. Defeitos maiores não necessariamente requerem mais defeitos. Muitas vezes eles até chegam a ser impeditivos, chegam a ser uma contraindicação pelo conhecimento técnico que nós temos hoje. Os aumentos podem ser verticais e horizontais e ou horizontais quando ambos. Aqui eu gostaria de abrir o meu primeiro parênteses do nosso bate-papo. Eu costumo brincar, né? É um milagre de cada vez. Se você tiver um defeito pra ganhar em altura e em espessura, não tente ganhar tudo em um único procedimento. O nosso organismo, quanto mais simples for o procedimento, melhor vai ser a resposta do nosso organismo. Depois de 24 anos só fazendo cirurgia, quanto mais eu opero, menos cirurgia eu quero fazer. A gente não pode esquecer que com toda cirurgia você tem uma, toda ação tem uma reação. E os problemas cirúrgicos que a gente pode ter, oriundos principalmente dos aumentos verticais, eles são críticos e merecem uma atenção especial do profissional. Não esquecer, obviamente, de avaliar o teu paciente de fatores locais e sistêmicos. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de checar a expectativa de vida no Peru, mas no Brasil a expectativa de vida, quando a gente fala da região sudeste de São Paulo, a gente está chegando em 75 anos, bem próximo à expectativa de vida europeia. Eu sei que em outras áreas do Brasil a gente tem expectativa de vida de 55 anos, mas aqui no sudeste de 75, eu tenho pacientes de 100 anos, pacientes de 95 anos, pacientes transplantados renais, pacientes que fizeram duas vezes transplante de rim. Fizeram a primeira, viveram bem, o outro rim começou a falhar, ele fez uma outra transplante, então a gente tem pacientes com leucemia, pacientes com osteoporose, provavelmente aí no Peru, assim como é no Brasil, os pacientes fazem uso de alendronato, hoje é uma máxima, a gente tem que tentar minimizar as consequências do alendronato, eu vou mostrar pra vocês, e obviamente ser capaz de tratar a complicação. Celeste, o que eu falo pra todo mundo na aula eu vou falar aqui, não faça um procedimento que você não sabe consertar, que você não sabe resolver os problemas. Então, se você sabe fazer um procedimento, mas você não sabe resolver o problema, significa que você não está apto a operar ou a fazer esse tratamento. Isso é o mais difícil do cirurgião dentista, porque nós, por regulamentação, podemos fazer qualquer procedimento dentro da cavidade bucal, mas muitas vezes nós temos que avaliar a nossa condição, principalmente o nosso treinamento e intelecto, conhecimento técnico pra poder executar. E eu sempre falo que uma coisa é conhecer a técnica e entender o procedimento biológico, a outra é prática. Não existe prática sem um entendimento global do seu procedimento. Então, aquela coisa que você vai pegar na prática, você vai ver alguém alterando, existe um racional, um background de tudo que está acontecendo e isso é muito importante que seja dito aqui. Vou mostrar alguns procedimentos, como reconstruções de maxila anterior, que requerem um conhecimento prévio de técnica, conhecimento das complicações, para que aí sim a gente possa tratá-las. Então, quais são as variáveis da minha terapia regenerativa? Toda vez que eu falo de terapia regenerativa, eu falo de quatro objetivos básicos. Então, toda vez que eu vou tratar um defeito, eu estou retomando a forma, estou devolvendo a morfologia ou do meu rebordo anterior, posterior, preenchimento de alvéolo, estou devolvendo a morfologia. E toda vez que eu devolvo a morfologia, eu mostro também a função. Eu devolvo função para aquela região. E, obviamente, hoje existe uma grande probabilidade de, após um procedimento cirúrgico, essa área, ela sirva de substrato para inserção de implante. Jamil, por que você está perdendo um pouco de tempo falando disso? Porque na hora que eu falo que é um substrato para inserção de implante, qual é o melhor substrato? Como assim, Jamil? É simples, eu vou traduzir a pergunta. Qual é o melhor tipo de enxerto para utilizar? Eu quero colocar meu implante em que tipo de enxerto? E isso é uma questão muito, uma dúvida muito frequente, né? Que os clínicos, os profissionais, os especialistas têm, né? Inclusive, eu tenho ainda esse tipo de dúvida. Qual é para cada função? Hoje, o que eu tenho com clareza é que, dependendo do defeito, eu vou ter um biomaterial mais ou menos indicado. A gente não tem o biomaterial perfeito, o gold standard. E, obviamente, estética. Ninguém mais quer. Mesmo a população peruana, sendo cultural, principalmente nos Andes, não é todo mundo hoje que quer usar mais aquelas coroas de ouro, né? Na dentição anterior, hoje, todo mundo quer estética. Houve uma mudança no conceito, uma mudança na adaptação cultural, tanto no Peru, no Brasil, eu digo mais da América Latina mesmo. A América Latina evoluiu muito nessa última década, né? Nos últimos dez anos. Então, a estética, hoje, é um fator determinante, né? A harmonização orofacial, com certeza, aí no Peru tem. Tem muita gente aplicando botox, toxina botulínica, preenchedores, fios de PBO. Então, é nesse contexto que a gente vai seguir com a regeneração óssea guiada. E, dando uma especial atenção para o tratamento, eu tenho esse checklist que você vai ter a condição de avaliar, por exemplo, dentro dos seus fatores modificadores, qual é a anatomia do meu defeito. Eu gosto muito de chamar atenção para isso. Um enxerto que é bom dentro do seio maxilar, não quer dizer que ele vai ser tão bom tão bom quanto no alvéolo, tão bom quanto no aumento de mandíbula posterior. Não, não é isso? Pois não. Um grande favor. As pessoas estão pedindo que eu traduz a você. Tá. Você quer que eu fale mais devagar ou você quer traduzir? Na verdade, acho que você poderia... Na verdade, estão que me mandam mensagem para traduzir. Mas acho que... Se eu falar passito, passito. Eu acho melhor. Tá bom. Vamos ver isso aí, tá bom? Qualquer coisa a gente altera, tá bom, Celeste? Tá. Prometo que no próximo convite eu vou melhorar o meu espanhol. Eu prometi já isso para a professora Belém, não cumpri, prometi isso para os meus amigos no Uruguai, também não consegui cumprir, mas eu vou ver se em 2020 eu consigo melhorar o meu espanhol. Então eu vou retornar aqui e falar bem passito, bem devagar, para que vocês entendam. Os fatores modificadores são aqueles fatores que interagem, que atuam diretamente na tomada de decisão para o procedimento cirúrgico. Um biomaterial que vai bem numa área anterior como essa que vocês estão vendo à esquerda de vocês, como essa imagem, um aumento em anterior de mandíbula, muitas vezes pode não ser o melhor material a ser colocado dentro do seio maxilar. Não existe um material que preencha todas as condições de todos os defeitos. Existe sim uma adaptação segundo o leito receptor. A outra situação é a presença de infecção. Qual é o tipo de, se eu tenho uma infecção ou não. Toda vez que eu tenho uma infecção eu compreendico uma cirurgia. Então às vezes eu tenho um alvéolo, um pós-extrativo e eu tenho supuração. Eu vou ter que abortar qualquer procedimento de implantação imediata nessa região. Tipos de biomateriais, como eu vou fazer as incisões do meu tecido blando, dos meus tecidos moles, os problemas sistêmicos e o fumo. Cada um deles vai atuar de maneira positiva ou negativa para que a gente tenha esse acesso, um entendimento melhor e global do meu procedimento cirúrgico. Vou chamar a atenção aqui. A fibrina Plaquelet-Witch-Fibrin, que é a plaqueta, é a fibrina rica em plaquetas e leucócitos. Nós trabalhamos com fibrina desde 2009, quando eu conheci o professor Joseph Chocru. E desde então eu venho trabalhando de maneira sistemática. A gente tem produzido muita ciência em cima do PRF. Temos uma proximidade muito grande com o professor Nelson Pinto Carrasco, da Universidade de Los Andes, no Chile, em Santiago. E a ideia de usar a fibrina rica em plaquetas e leucócitos é para melhorar como uma situação como essa, a Celeste. Esse é um abscesso endodôntico, até parece um tiro, mas não é um abscesso endodôntico, como vocês podem ver no canto direito de vocês, inferior. Existe uma ideia de tratamento, vocês conseguem ver, é um problema endodôntico. E aqui a gente obteve a fibrina, para quem nunca viu remover fibrina, são tubos de sangue de 10 ml que são centrifugados. Esses tubos não têm citrato, não têm nenhum, esses tubos são secos. Então, é literalmente o efeito mecânico da centrifugação, da força centrípeta e da velocidade que se formam essas membranas. Essas membranas, elas são reabsorvidas em até 14 dias. Nesse caso, a gente utilizou para tratar esse defeito estoral e a gente tem um resultado em 10 dias, 21 dias, e em dois meses a gente tem um resultado como esse, que é quase inacreditável de se imaginar quando você vê o anterior e o posterior. Isso tudo porque a fibrina rica em plaquetas e leucos tem uma propriedade muito grande de permitir a formação de vasos. Ela tem a vascular endotelial growth factor, que é um fator de crescimento endotelial vascular, então melhora muito essa cicatrização e também uma condição de, como é que eu posso dizer, antibactericida. Tem um artigo recente do grupo de Luven, do Mark Kirin e Tim Wings, junto com o Nelson Pinto, mostrando as propriedades antibacterianas e algumas vezes bactericida da OLPRF. Então, você tem uma situação muito boa como essa. Além do biomaterial, quais são os tipos de incisão que eu vou colocar? Isso é muito importante. Vocês podem ver nesse vídeo que está à esquerda de vocês, um acesso em lábio, a gente chama de incisão invertida, para que a gente possa ter o biomaterial longe da minha área de sutura. E isso evita, por exemplo, quando utilizamos telas de titânio, titanium mesh, que ela haja exposição, você facilita bem, porque a tensão, ela fica toda no lábio, ela foge da sutura da incisão cristal. Ou como nessa, numa área de segmentação, nessa à direita de vocês, onde vocês podem ver o que acontece numa segmentação, tem que manter o retalho em posição. A gente também tem utilizado o laser de alta intensidade para fazer algumas incisões. O laser hoje é uma realidade no Brasil, com certeza será uma realidade no Peru. Há 10 anos atrás, o laser custava em torno de 100, entre 150 a 200 mil dólares. Hoje ele custa 200 mil reais e hoje custaria em dólar 40 mil dólares. Não é barato, mas também não são os mesmos 100 mil. E você tem um efeito secundário de fotobiomodulação que facilita bem a cicatrização. Mas, enfim, são técnicas que a gente consegue utilizar durante o nosso procedimento cirúrgico protético e, certamente, consegue oferecer um alvo a mais ao nosso paciente. Alguns problemas sistêmicos. Hoje, invariavelmente, no Brasil, a gente tem duas categorias bem distintas de pacientes. Tem os pacientes jovens e os pacientes adultos. Os pacientes adultos, eles geralmente têm desde estresse, diabetes, osteoporose. O número de pacientes diabéticos no Brasil aumentou muito na última década. O Brasil teve uma melhora financeira socioeconômica muito grande nos últimos 20 anos, desde 1993 até 2016, quando a crise chegou ao Brasil. E, nesse período, houve uma evolução socioeconômica, uma evolução nutricional. Começaram a comer mal. Então, a gente tem muito diabetes, tanto a 1 como a 2 no Brasil. A gente tem, hoje, em torno de 20% da população que nos procura para colocar implante com problema de diabetes. E, geralmente, o problema de diabetes vem acompanhado, algumas vezes, de problemas periodontais, né, junto. Então, aqui, vou mostrar um caso para vocês, onde vocês podem ver um implante que ele foi removido inteiro com enxergo. Isso é uma trefina de 10 milímetros. A ideia da gente poder utilizar, avaliar durante o procedimento, né, e esse é um caso onde, seis anos após a cicatrização, houve essa perda, essa perda muito grande desse implante, né, ele foi removido. A paciente veio com o queixo de que a prótese estava solta, celeste. Não era a prótese. Era todo o fragmento ósseo. O fragmento foi removido, né, foi feito um histológico. Para quem não está habituado à histologia, em laranja, né, a aranja é o tecido ósseo e as partículas escuras são de biomaterial. Então, você tem uma área ainda que está ósseo integrada e depois isso vai se afastando, você vai tendo uma necrose dessa área. Um artigo que acabou de ser aceito, né, onde tem o Ricardo Cabrales, que é de Cartagena, na Colômbia, pelo nosso aluno de mestrado. Eu, professor Piateli, professor José Augusto, professora Gabriela Giro, ele acabou de ser aceito na Journal International Academy of Periodontology, no qual nós conseguimos avaliar a densidade desse tecido e a elasticidade. Pacientes com osteoporose não têm elasticidade. A gente sempre partia da premissa, alguns clínicos têm a premissa equivocada, de que o tecido ósseo do paciente com osteoporose é mais soft, é mais mole, mórbido. E, ao contrário, ele é tão rígido que fica vítreo, é por isso que ele quebra. Então, as micro fraturas, os microcracks acontecem nesse tipo de paciente. A gente também tem, assim como problemas sistêmicos, a gente tem o fumo. Alguns artigos, o grupo do professor Jorge Romanos, da Stonebrook, eles já publicaram um artigo que não tem diferença entre a sobrevivência, pelo menos na população que ele avaliou, de perda de implantes, por exemplo. Há seis anos atrás, nós publicamos essa revisão sistemática, junto com o professor Leandro Chambroni. Na oportunidade, ele ainda era docente do meu programa, um grande amigo. Com o professor Philip Presshaw, na época, ele estava na Inglaterra. O professor Philip hoje está em Singapur. Ele está lá, hoje é o chefe, é o dean da PERI. Onde a gente pode ver que o paciente fumante, ele tem uma tendência estatisticamente significante a ter mais problemas durante, por exemplo, procedimentos de elevação de cemaxilar do que os pacientes não fumantes. Além disso, num outro trabalho que foi publicado também no clinical report research, foi uma tese de doutorado do Dr. José de Vino Bezerra Ferreira, no qual nós avaliamos que a óssea integração ao redor desses implantes, no mesmo período, ela é reduzida em 40% a 50% no paciente que é fumante. Então, mesmo que você tenha o melhor implante do mundo, se é que existe o melhor implante do mundo, o implante que é o melhor do mundo, o hospedeiro, ele tem um fator fundamental na cicatrização. Então, quanto mais você souber do seu paciente, quanto mais assertiva for o seu diagnóstico, melhor, mais assertivo será o seu prognóstico e plano de tratamento. Tente coletar o máximo de informações possíveis do seu paciente. Quanto mais informações você tiver, quando eu digo informações, gastem tempo com uma anamnese, com exames de sangue, eu acho que é interessante, hoje a gente não opera sem exames, hemograma, coagulograma, glicemia, creatinina, calcemia e CPX plasmático. Embora é o último CPX plasmático, que a gente utiliza para ver a proporção do telopeptídeo C, que mostra a formação das fibras colágenas, não está diretamente relacionado à osteoporose, mas a gente consegue ter pelo menos uma previsão, ele é um aumento de fator de risco para ter osteonecrose, embora a gente não tenha certeza de ter ou não. Então, eu gosto sempre de chamar a atenção disso. Os alvéolos são as críticas mais trabalhosas, o que a gente tem para trabalhar, e hoje a gente não desiste a possibilidade de a gente não seguir essa régua, seguir esse planejamento no qual o nosso plantio tem que ficar dois milímetros abaixo dessa linha imaginária. A gente não pode hoje. E eu sempre costumo chamar a atenção, Celeste, que a gente tem que colocar data nas nossas definições. No final da década de 90, 2001, a gente tinha que colocar um implante de maior diâmetro. Colocávamos implantes de 5 milímetros, 6 milímetros de diâmetro nesse caso. Hoje, eu coloco um implante de 3,5, 4, e preencho toda essa circunferência com enxerto. E esse enxerto, ele pode ser enxerto de tecido duro ou enxerto de tecido mole. Como esse caso, numa exodontia de um molar, com o periodonto reduzido, que a gente usou LPRF. Veja antes e após. É só pela adição do PRF que a gente teve uma melhora significativa da minha região, do meu leito receptor, e, consequentemente, eu vou conseguir ter uma melhor, um melhor planejamento, uma maior estabilidade primária desse implante que eu vou colocar nessa região. E, obviamente, eu vou ter um procedimento cirúrgico menor para restabelecer essa região. Áreas, casos como esse, de utilização de membrana de polipetrafluoroetileno intencionalmente exposta. Existe essa técnica também. Esse é um caso do meu Dr. Marapá, do 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 Dr. Marapá, deixa eu baixar o som, no qual vocês vão ver que a gente tem a anestesia, a incisão. Eu vou passar um pouco mais rápido, o Celeste, para que a gente possa ver o resto da aula. Vamos fazer, faremos a exodontia. A exodontia com periótomos, bem da maneira mais atraumática possível. Após a exodontia, a gente pode optar ou não, dependendo da extensão e do tamanho do meu alvéolo, da presença de tecido ósseo no alvéolo, quão comprometido ele está. Nós, nesse caso, optamos por colocar o implante simultaneamente. O Ulisses optou por colocar o implante simultaneamente, como vocês podem ver no vídeo. O implante foi inserido, o implante de Cone Morse e Platform Switching, ele foi colocado a 2 milímetros, colocado cicatrizador e enxerto bovino, com enxerto heterógico, zinográfico. E a partir daí, você vai usar a membrana de colitetrafluretileno expandido. Ele tem essa área celeste, a mais áspera, ela tem que ficar pra fora. O nosso mindset, a nossa ideia de deixar a parte áspera pra dentro. Não, a parte áspera tem que ficar pra fora, pra que haja uma coaptação do tecido mole sobre ela, ela não escorregue nem. E a partir daí, você vai colocar, você vai deixá-la intencionalmente exposta, você vai tirar toda a tensão dessa membrana celeste, você vai deixá-la intencionalmente exposta, você não precisa coaptar bordos, você vai coaptar o menos possível, como vocês vão ver aqui, e ela vai ficar exposta. Após 21 dias, existe a remoção dessa membrana, e 4 a 5 meses depois, você tem um aspecto desse, que é muito favorável, bem interessante, com o resultado final dessa magnitude. E o importante que eu gosto de falar pra vocês hoje, hoje eu não me preocupo se a minha técnica cirúrgica vai formar o ósseo ou não. Provavelmente vai formar. O que me preocupa hoje, Celeste, é quanto tempo esse tecido ósseo vai ficar em posição suportando o implante. A gente tem que entender que o nosso paciente nos procurou não pra fazer enxergo. Nenhum paciente vem pedindo enxergo pra você. O paciente vem pedindo uma opção de tratamento restaurador, reabilitador, quer seja com ou sem implantes. Quando você opta por utilizar implantes sociointegrados, você invariavelmente opta por uma restauração de implantes suportada, e ela sim, muitas vezes, vai dirigir, vai guiar, ela drive, a guide do Bono Generation, ela vai guiar o tipo de regeneração guiada que eu vou utilizar. Celeste, posso continuar? Você tá sem som. Não, você tá com o microfone desligado. Mas tudo bem, posso continuar, né? Tá bom. Um artigo recente que nós publicamos no International Journal Periodontics and Restaurative Dates, a revista do professor Mayro Levens, publicado pela Quinta Sense. O artigo, o primeiro autor é do professor Fausto Frizeira. O Fausto, eu e o Fausto e o professor Nelson, a gente tem um livro, ele tá sendo traduzido ao espanhol, aquele livro de periodontia, em planta periodontia estética integrada. Então, ele vai passar por espanhol. Antes do COVID, da pandemia, ele tava sendo traduzido pro inglês, espanhol, italiano e alemão. Então, agora eu não sei em que pé que tá, mas provavelmente, no futuro próximo, vocês vão ver. Então, a gente utilizou 24 pacientes, esses 24 pacientes com 24 incisivos centrais superiores, sem a tábua óssea vestibular. Nós dividimos esses pacientes em três grupos. O primeiro grupo, que a gente utilizava, todos receberam enxerto ósseo, implante e enxerto ósseo, colocação imediata. Um grupo não recebeu, só recebeu membrana de colagem, o grupo recebeu uma matriz de colágeno por si, imitando o tecido conjuntivo, e o grupo recebeu implante, enxerto e tecido conjuntivo subepitelial do paciente. Então, essa imagem que vocês estão vendo é a imagem do artigo e também é a imagem que tá no nosso livro. Ela é bem didática. Notem que vocês têm a possibilidade de colocar o implante, o implante ele tem que colocar numa região muito mais palatina, pra que haja uma orientação, uma preservação, ou o preenchimento dessa tábua óssea vestibular e no carregamento imediato. Como um caso como esse, onde vocês podem ver, o dente já tem uma lesão, vocês podem averiguar isso nesse corte dessa tomografia que tá à esquerda de vocês. É a exodontia, a gente não tem a tábua óssea vestibular, a parte bucal, ela foi totalmente perdida. Nesse caso, seria um implante imediato, né? Sim, implante imediato, restaurado imediatamente, Celeste. Ele também vai receber dente, mas também vai receber prótese, né? E esse é um ponto importante, porque o ITI, até três anos atrás, não reconhecia, eles não recomendavam implantes imediatos, restaurados imediatamente. Eles mudaram esse conceito. O professor está indicando que antiguamente não se recomendava fazer a instalação de implante e já fazer carga automática no implante. Mas nos dias de hoje, já se pode fazer tanto a instalação como a prótese também instalada. Sempre instalar para ládia mais palatina para preservar o que vem a ser a cara vestibular da zona óssea também. Pode continuar, professor. Obrigado. O implante posicionado numa região mais palatina, como vocês podem ver. Aí, membrana de colágeno, o material bovino, hidroxapatita com colágeno sendo colocado e o tecido conjuntivo. Isso é 21 dias após. Isso são quatro meses após toda a cicatrização, preparo, né? E eu tenho essa característica 12 meses após, um ano de carga, quatro anos de carga, né? E eu consigo ver também nessa região, uma radiografia onde eu tenho uma formação óssea muito interessante, uma formação óssea muito interessante. Aí me perguntam, Jamil, isso é osso? Isso é um biomateria? É alguma coisa que está mantendo essa vestibular toda em posição? E aqui, quando a gente compara, eu costumo falar que uma imagem vale mais que mil palavras, Celeste. Então, você tem o grupo controle, o grupo matriz, derme, matriz porcinas e enxer tecido conjuntivo. Qual procedimento deu um melhor perfil de emergência? Vocês não precisam nem ver a tabela, é só olhar a figura. Qual que ficou melhor? O tecido conjuntivo subepitelial. ele ficou muito melhor pelo grupo clima. Então, hoje, quando eu vou trabalhar em área estética, invariavelmente, eu vou utilizar enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. Existem alguns substitutos para isso, são heterógenos, os xenogravos, geralmente de origem porcina para utilizar, mas ainda não tem uma longevidade de estudos que demonstre a qualidade desse tecido conjuntivo subepitelial. professor, em esse caso, por exemplo, em esse caso do grupo controle, você colocou um biomaterial ou não? Sim, sim. A única diferença entre eles, Celeste, é que todos receberam biomaterial e membrana, só que o grupo controle só recebeu biomaterial e membrana, o grupo teste 1 recebeu biomaterial, membrana e uma matriz celular, matriz colágena, porcina, e o outro grupo recebeu enxerto, membrana e tecido conjuntivo. Todos receberam enxerto e membrana. Na verdade, a primary outcome era para avaliar se a inserção do tecido conjuntivo concomitantemente a instalação do implante, melhoraria o clinical outcome do perfil estético, a quantidade de papil e a quantidade de mucosa que seria utilizada ao redor da minha restauração de implante. Ok. Um ponto importante mencionar em esse caso que o Dr. descreve, é que se nós utilizamos, por exemplo, na utilização do que vem a ser um injerto conjuntivo, realmente foi aquele que teve uma maior previsibilidade, maior ganância de o que vem a ser as papilas nessa área, então, realmente, nesse estúdio se comprueba que vocês podem ver nas fotos, que nesse caso seria o grupo inferior, realmente teve uma maior ganância com respeito à utilização de injertos de conjuntivo na área estética, que é um dos pontos fundamentais que sempre falamos quando utilizamos, por exemplo, implantes ou quando vamos a instalar implantes. Já não é somente colocar o implante e um biomaterial, sino também trabalhar também a área estética, o manejo do que nós temos que fazer, o tejido que vai acompanhar o hueso também nessa zona. Pode continuar? Procedimentos em seio maxilar também, a gente tem alguns estudos, Celeste, por exemplo, que a gente consegue realizar, colocar os implantes simultaneamente à realização do procedimento de elevação de seio maxilar sem a necessidade de colocar um enxergo, por exemplo. Mas, para isso, você tem que ter no mínimo 3 a 4 milímetros de osso para poder travar o teu implante, haver uma estabilidade primária. Então, nesse caso, vocês podem ver aqui, você tem fratura dos dois implantes, os implantes chamam de flowering, esse efeito que parece uma rosa, ele abre, são implantes de diâmetro 3, 3,5, HI, de hexágono interno, eles abrem, eles fraturam, esses implantes foram removidos e o procedimento de elevação de seio maxilar foi feito e colocado PRR, membranas de fibrina. Os implantes foram inseridos e 5 meses após, você tem essa característica. Inicial, 5 meses, já tem a formação de osso, 3 anos, e se eu comparo o tanto de osso que a gente formou, esses são implantes de 13 milímetros, Celeste. Então, essa imagem é bem bacana que a gente consegue ver que houve um ganho de aproximadamente 7 milímetros, sem haver a necessidade de colocar enxerto. Obviamente que os implantes, eles funcionam como se fosse o suporte de uma barraca, de uma tenda. Então, você consegue com que o implante segure a mucosa, então você vai ter essa formação desse tecido ósseo. Muito interessante, também. Claro que se você quiser colocar um enxerto, pode, mas a gente já provou isso, que a gente tem uma situação muito, muito, muito agradável de formação óssea de cavidade sinusal. Aumentos verticais, Celeste, principalmente em região posterior de mandíbula, onde a gente tem uma deficiência muito grande de vascularização, toda vez que a gente tem um recordo desdentado e dentro da região posterior de mandíbula, esse rosto já está muito corticalizado e ele não tem tanta medular para vascularizar. E a área posterior de mandíbula sempre foi uma área difícil de lidar para fazer, principalmente, aumentos ósseos verticais, além da presença de estruturas anatômicas nobres, como vocês podem ver nessa imagem, a emergência do meu programa e mental. Nós publicamos em 2013 a tese de doutorado do meu aluno, o Dr. Paulo Yataro Kalakami, onde a gente fez um desenho de split mouse com boca dividida, de segmentação de mandíbula posterior e de autógeno de um lado e biomaterial do outro lado de proxapatia. Pode ir. Então, isso que vocês estão vendo, veja que próximo à proximidade, a gente está muito próximo da emergência, mas é muito seguro trabalhar com piezo surgery. Essa é uma outra ferramenta muito interessante se utilizar. Hoje, eu não consigo fazer o procedimento desse se não for com piezo surgery. A osteotomia, ela é muito mais efetiva, ela é muito mais tranquila de ser feita, além do que ela tem um pós-operatório melhor. O procedimento é mais longo, celeste, mas o pós-operatório ele é melhor porque é um procedimento que menos traumático. Como vocês podem ver aqui, a gente segmentou, colocou, a gente pegou o fragmento da linha oblíqua externa, rama ascendente e aqui a gente fixa com placas de fixação rígida, placas de um, um e meio no máximo, parafusos monocorticais para que não haja dano ao canal mandibular e seis meses após você tem uma característica como essa, celeste. nós ganhamos aí seis a sete milímetros de ganho vertical. Se a gente usar o trabalho da revisão sistemática da professora Tara H.U. da UCLA dos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia e Los Angeles, a média da revisão sistemática que nós ganhamos quando você não usa nenhum fator de crescimento em média de quatro a cinco milímetros. então ganhar mais cinco, seis, sete, oito milímetros não utilizando fatores de crescimento é um sinal muito muito bom de que a técnica ela é muito viável. Obviamente é uma técnica que requer predicativos técnicos celestes, ou seja, você precisa ter um treinamento para poder fazer esse tipo de técnica. O trabalho de tese do doutor Alexandre Doutori junto com o Paulo Kawakami e Gakari foi avaliar qual o comportamento após 12 meses desses implantes. Como esses implantes se comportaram 12 meses após. Lembre-se, nenhum desses pacientes veio pedindo cirurgia, eles vieram pedindo implantes. A cirurgia ela foi necessária para colocar nos implantes. Então, novamente, hoje, para mim e para a grande maioria da comunidade que faz implanta doutia, a gente quer saber a resposta é como vai funcionar esse implante a longo prazo. Que o enxerto vai funcionar a gente já sabe, que o implante vai funcionar a gente já sabe, a gente não sabe como nós vamos controlar algumas variáveis dessa equação. Então, a manutenção é uma delas e também o tipo de procedimento, o tipo de enxerto que a gente faz. E a gente pode ver aqui que após um ano não teve diferença de carga, 12 meses de carga oclusal mais ou menos 18 a 20 meses após a cirurgia. Então, a gente já estava dois anos na cirurgia. Então, a gente não teve alteração nem de estabilidade primária nem de formação óssea. E a última parte desse estudo celeste é um estudo bem completo, foi o trabalho de tese da doutora Karen Mechara. A gente teve a colaboração do professor Paulo Coelho da NYU dos Estados Unidos e do professor Adriano Peatelli de Quiete, avaliar qual era a densidade óssea do grupo controle autógeno e do teste biomaterial. Também não houve diferença. Então, a gente consegue utilizar biomaterial nesse tipo de situação. Situações como essa também, onde você tem um aumento vertical importante. Você pode usar a técnica de liberação do retalho. O professor Istvan Urban vem mostrando essa técnica. Essa técnica não é nova, ela vem da década de 60, 70 para fazer cirurgias ortognáticas que chama subapical total onde você libera toda essa parte posterior sem deixar sem deixar na glândula. A gente dá um pouquinho as membranas de teclão. Essa ela tem que ficar totalmente recoberta, celeste. Você não pode deixar intencionalmente exposta. E você vai ter um resultado de teclão. Sim, sim, sim. É uma membrana que se mantém por quanto tempo, professor? O ideal é que ela fique de seis a oito meses. Geralmente, a partir do quinto mês, ela tende a se expor. Então, aí você remove e esse baby bone que o professor Raul Leigh comentou no professor Raul Leigh de Michigan, ele esteve aqui em Guarulhos em Janeiro. Ele veio para o congresso, depois ele veio aqui para falar um pouco conosco. que ele falou que esse baby bone você tem que deixar ele aí mais três, quatro meses. O ideal é que o enxerto tenha uma maturação em área postural de mandíbula entre sete a nove meses, celeste. Esse é o tempo ideal. Na verdade, ele sempre foi esse tempo. Nós que começamos a encurtar, porque o paciente pede e a gente começou a encurtar, mas o resultado é diferente, celeste. O tempo, o que indica o professor é que quando nós utilizamos membranas, em esse caso, não reabsorbíveis na zona posterior, o tempo ideal realmente seria de sete a ocho meses que tendríamos que esperar. Mas nos tempos de hoje, por querer já entregar um trabalho ou fazer o que vem a fazer o paciente e já se abre. Já a mesma membrana se abre a partir dos seis meses. Pode continuar, professor. Então, como era e como ficou, a área posterior e também a utilização de telas de titânio, como vocês podem ver aqui. As telas de titânio, elas têm uma densidade, ela não é reabsorbível e ela funciona só como arcabouço. Ela é excelente mantenedor de espaço, biocompatível, só que ela é péssima para manipular, Celeste. Em 75% dos casos, ela vai se expor antes dos três meses a esse tipo de tela. Então, os problemas oriundos da exposição de tela, eles são significativos para o procedimento regenerativo. Toda vez que você tem uma tela exposta, tudo que está embaixo da tela, você já não tem mais a formação de tecido ósseo. Se a tela ficar exposta na cavidade bucal, ela tem que ser removido ou por fragmento que está exposto ou removê-la totalmente. Caso isso venha a acontecer antes do segundo mês celeste, a probabilidade de você perder toda a cirurgia é muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado toda vez que a gente utiliza esse tipo de tela de titânio, utilizar próteses removíveis em cima do leito receptor. Você quer traduzir? Professor, então, quando uno, por exemplo, instala tela de titânio e aquela tela de titânio fica exposta, depois de dois meses você retira ela? Na verdade, você tem que tirar, retirar o quanto antes, Celeste. Ela não pode ficar exposta. Ah, entendi. Ela não pode ficar exposta. Se isso acontecer antes de dois meses de cicatrização, a probabilidade, a chance de você perder tudo, ela é muito grande. a gente fica torcendo para passar, não que se expor em três está tudo bem, mas quanto antes a membrana expor, pior vai ser o resultado do seu procedimento. Ah, entendi. O que o professor está mencionando é que realmente se a tela fica exposta ou queda exposta em um tempo corto de dois meses, realmente não vai haver maior fijação da tela e tendríamos que retirar tudo e perderíamos também tudo o que vem a ser com respeito ao biomaterial que, nesse caso, estamos utilizando também. Ok. Posso continuar? Pode, sim. Aqui eu vou mostrar como é feito esse procedimento. Esses vídeos, eles estão disponíveis na Implantipério News, vocês entram pelo site, eles estão disponíveis. Existe uma filiação a esse tipo de site, mas esse mês as minhas aulas elas estão free online no webinar, tá? Então, é Implantipério, Implantipério News, pede. Então, veja aqui a sua esquerda celeste. Eu quero que os amigos notem isso. A gente vai começar a fazer a incisão bem alta lá no lábio, não é no fundo de sul, não é na linha, não é na junção buco-gengival, é no lábio, é lá em cima, pra que a gente possa deslocar todo esse retalho e a partir daí ter uma liberação, você consegue visualizar todo o teu leito ao receptor. Visualizando o leito ao receptor, você vai conseguir trabalhar melhor o teu procedimento cirúrgico, colocar no enxergo melhor quando trabalhar com o seu receptor e também vai deixar a tua linha de incisão mais longe da tela de titânio, mais longe do teu enxergo. Então, vejam como a gente tem uma completa exposição da área, com a cirurgia que dá um pouquinho de trabalho nesse começo, pela situação que, pela quantidade de sangue, tem muitas artérias na parte de lábio, você acaba dificultando. E também fazer a difunção na porção palatina, tomar cuidado pra que não haja pequenas perfurações. e a partir daí, e a partir daí, existe a filha Celeste. Está aí? Minha seta. Ok. Então, você tem a tela de titânio fixada por parafusos. A tela de titânio tem que estar sempre fixa, Celeste. Ela não pode ficar solta. Todo enxerto tem duas premissas básicas, vascularização e estabilidade. Não existe enxerto de tecido mole ou de tecido duro sem estabilidade e sem vascularização. Ok? Então, aqui a gente misturou enxerto ósseo bovino numa proporção de 50 a 50, 50 de enxerto bovino, 50 de osso autógeno. Aqui as membranas de LPRF sendo colocadas, eu vou acelerar um pouco aqui. A gente vai fixar só para que vocês possam ver com o parafuso. É que muitas vezes, Celeste, quando você vê a foto parece que é fácil. Quando você vê o vídeo você vê a complexidade. O enxerto ele vai estar todo pronto e aqui vocês estão vendo já a sutura. A vantagem dessa incisão você gasta um pouco mais de tempo no começo, Celeste. Depois, para ocluir, para fechar, fazer uma silêncio. Ela é rápida porque você já não precisa soltar mais nada. você conecta o retalho junto ao lábio do teu paciente. Está vendo? Você já coaptou toda a região. Já acabou a cirurgia. E você tem ganhos específicos como esse que vocês estão vendo aqui. São ganhos específicos. A tela titânia não funciona, já não funciona, desde que ela não se expor. Se ela se expor, você vai ter problema. A porcentagem olá. Eu acho que pode ser lá o... Olá. Não escuto. Não? Eu desapareci? Voltou. Acho que desapareceu. E agora? Voltei? Sim. Acho que sim. Estou vendo você. Está aí. Está aí? Foi aí, então. Não culpe a minha internet, Celeste. Foi a sua. Próximo. Profesor, algo que eu queria falar a todas as pessoas que estão presentes, é que realmente neste tipo de cirurgia, um factor importantíssimo é o decolamento que vocês fazem nessa área anterior, porque realmente nós queremos ter uma boa ganância ósea. E, em esse caso, como vamos a utilizar uma membrana que é não reabsorvível, nós temos que garantizar que essa membrana se mantenga um tempo prolongado, que se mantém um tempo determinado. Por isso que o professor indicou que realmente se vamos fazer uso em esse caso de uma membrana não reabsorvível, nós realmente temos que estar, essa membrana tem que estar fixa nessa área, porque se a membrana em qualquer momento em esse tempo queda exposta, praticamente nós já perdemos o biomaterial que temos colocado nessa área. O professor, por exemplo, trabalhou com injerto ósio, autógeno e com biomaterial também nessa área. 50-50. 50-50. Seria, o ideal seria trabalhar sempre assim, professor? 50-50? Quanto maior o defeito, maior... Sim, se você tiver um defeito menor, você pode trabalhar 80-20, 80% de biomaterial e 20% de osso autógeno. Como esse é um defeito muito extenso, muito grande, nós utilizamos 50% de autógeno e 50% de biomaterial. Ah, entendi. Vai depender muito do do defeito ósio que vocês tenham. Se é um defeito ósio amplio, realmente, com reacosão tanto vertical como horizontal, uno pode poner 50-50, tanto autógeno como biomaterial, mas se é um defeito pequeno, pode ser que o 80% seja simplesmente o biomaterial que vocês tomem por eleição e o 20% é simplesmente um hueso autógeno. Ok? Pode continuar, professor? Muito bom. Muito bom, Celeste. Obrigada. E aqui, Celeste, eu gosto de chamar vocês, quem é meu aluno conhece essa tabela, é uma árvore de decisão, né? Ela foi feita pelo doutor Alberto Bly, né? Eu consegui capturar essa, eu gostei muito, né? No qual você tem a tomada de decisão entre utilizar o enxerto autógeno, que é do seu próprio paciente, o enxerto homógeno, aqui no Brasil nós não podemos utilizar a BFB-A, eu não sei se no Peru pode utilizar a BFB-A, aqui no Brasil não é permitido, a gente só pode usar enxerto de cadar, enxerto de morto, né? O congelado, não uso mais. Heterógeno dos bovinos, no Brasil nós temos bovino, equino e suíno e os sintéticos, né? Quando você vai olhar cada uma dessas, dessas qualidades, né? Eu fico sempre com a sintética. A sintética, ela não vai ter antigenicidade, ela não vai ter príons, eu acho que após o COVID, né? Pra quem, todo mundo sabe que COVID é uma proteína, né? Os prions também, eles não são simplesmente detectados. Se você pegar qualquer enxerto heterógeno, vai estar escrito que ele é 99% seguro, ele não é 100%, porque existe 1% de apresentar qualquer prion, ou prion, como queiram chamar, que é uma categoria de, entre vírus e bactérias, né? O que causa, por exemplo, o mal da vaca louca. Você consegue detectar com processos específicos. Pra você denaturar essa proteína, você precisa chegar a 600 graus. a maioria, ou quase a totalidade dos enxertos heterógenos, ela chega a 300. Mas aí, Celeste, você pode falar, Jamil, há quanto tempo você utiliza enxerto heterógeno? Desde que eu me conheço como dentista, 24 anos. Por que que agora? Porque agora a gente começou a trabalhar com células madres. Células, se chama células madres, correto? Sim. Toda vez que a gente trabalha com células mesenquimais indiferenciadas, ou mesenquimais teem cells, ou células madres, eu quero que essas células, eles fiquem por um tempo mais prolongado no meu enxerto. Quando eu tenho enxerto heterógeno ou homógeno, existe uma antigenicidade que vai reduzir a efetividade do meu enxerto. Então, agora em 2000, 2020, 2021, quando a gente fala de engenharia tecidual propriamente dita, celeste, eu não consigo trabalhar mais com biomaterial que não seja sintético. Porque essa antigenicidade que está presente nos biomateriais homógenos e heterógenos, ela influencia negativamente a manutenção dessa célula no pelo enxerto por períodos prolongados. Aqui é um artigo da Nature de 2019, no qual tem essa imagem bem bonita, que é uma confocal da matriz extracelular. E aqui vocês podem ver, a gente chama de mimetismo. A esquerda, o primeiro slide, é uma microscopia eletrônica de barredura de uma membrana de fibrina, ela foi gentilmente cedida pelo neoscopicola do Chile, e a matriz extracelular e a membrana polimérica de poliediocenona, ou PDO. Veja como há o mimetismo, ela lembra muito a matriz extracelular. E toda vez que você consegue mimetizar o corpo humano, você tem uma facilidade maior de regeneração e substituição. O organismo, ele identifica proteína, perdão, de forma. Isso é muito importante. E outra vantagem do PDO, é que ela não causa reação de corpo estranho no celeste. A gente está habituado às resinas poliméricas, ou resinas, ou as membranas sintéticas, ou as membranas poliméricas, que haja uma reação de corpo estranho, assim como era a Biomand X10, como eram as membranas de PLA e TLGA, existiam membranas da Gore-Tex, que eram reabsorbíveis, mas elas geravam muita reação inflamatória, e às vezes você vinha a perder todo o seu procedimento cirúrgico de enxerto. Só para você entender, essas membranas eram feitas do mesmo material que é feito o bicril. Vira e mexe, a gente tem alguns pacientes que têm fístulas por causa do bicril, que é um fio reabsorbível. Então, eles tinham essas fístulas quando a gente tinha a membrana. Então, as membranas sintéticas, elas caíram em desuso, porque as membranas de colágeno começaram a muito bem nossos casos. Mas quando a gente começou a entender que a engenharia tessidual vai ser melhor, olha a membrana de PDO, você consegue esticar ela até três vezes o tamanho. Ela tem uma elongação, porque ela é impressa, um processo de impressão. Eu gosto sempre de chamar aqui que aqui nesse caso, a gente tem a patente dela e eu tenho conflito de interesse em cima dessa membrana para deixar claro para quem está nos ouvindo. A gente tem patenteado isso, eu tenho o privilégio de poder trabalhar num grupo onde a gente consegue patentear biomaterial. Eu acho que é o sonho de qualquer dentista poder criar alguma coisa que depois possa utilizar. Então, eu tenho esse privilégio. E aqui um caso gigantesco, Celeste, esse eu brinco, que é um caso padrão já me enchido de grandeza. É tudo, esse paciente tem tudo, ele precisa fazer elevação de seio maxilar, elevação de fossa nasal anterior, isso que vocês estão vendo é fossa nasal, preenchimento de porame naso alveolar, o incisivo central, naso palatino também, que você tem que preencher e aumento anterior. Vejam que a gente consegue fixar esse tipo de membrana, a membrana tem um milímetro de espessura, Celeste, consegue trabalhar com paracusos e a gente consegue até suturar as membranas, foram duas membranas de 30 por 40, uma área bem extensa mesmo, a gente trabalhou de seio maxilar a seio maxilar, dá quase 20 centímetros, 20 a 40 centímetros de distância, é bastante entre uma área e outra, e a gente teve uma situação como essa, antes, que está à esquerda de vocês e após à direita. Veja que após seis meses, a membrana ainda não foi totalmente reabsorvida, mas ela sim não será, ela é reabsorvida entre seis a doze meses, Celeste. Então, você não precisa remover essa membrana. Quantas membranas são só? Quantas membranas? Só duas. Duas. Surturei entre elas. Sim, 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 eu suturei ambas, que é essa imagem que você está vendo aqui, para que eu pudesse unir essas membranas. É um defeito bem grande, Celeste. dá para ver quando você vê a porção oclusal suturada, que foi de quase de tuber a tuber o procedimento. De tuber a tuber. Procedimento bem extenso. Você tem essa quantidade de informação óssea, você não tinha absolutamente nada e passa a ter alguma coisa interessante após. Casos como esse, né, de perimplantite, remoção do dente, então eu tenho a remoção do meu implante, a remoção do meu dente e a necessidade de preenchimento do meu porama e naso palatí. Aqui eu utilizei enxerto de bifásico, 70% de hidroxapatita e 30% de beta-VCP. Nesse caso também é um processo que é patenteado, do qual eu também sou um dos criadores. Então eu tenho também conflito de interesse para esse tipo de biomaterial. É onde eu tenho um grau de formação óssea é aquilo que eu estava falando para você, Celeste. Eu passo um procedimento, quando eu for colocar meus implantes, eu vou fazer um segundo procedimento para chegar na altura que eu vou querer. Eu não consigo ganhar tudo de uma vez só. Então eu trabalho por camadas, por layers. Acho que isso é importante você frisar para todo mundo que está nos ouvindo. Porque quanto maior o defeito, a probabilidade de você ter mais que um procedimento cirúrgico é maior. Ok. O que está indicando o professor é que, de acordo ao defeito óseo que nós temos, ele sempre faz um primeiro procedimento quirúrgico, que nesse caso seria fazer injertia óssea, para posteriormente já fazer a instalação dos implantes, verdade, professor? Sim, sim, ou não? E nesse caso, por exemplo, você apresentou o uso de um biomaterial, em esse caso, os dois eram biomateriales, verdade? Sim. Os dois eram sintéticos, é isso. Os dois eram sintéticos, é isso. Sim, sim, sim. O sintético, eu acho, com certeza, daqui a 10 anos a gente não está mais usando nenhum biomaterial de origem humana nem animal, com certeza. Acho que hoje em dia, professor, realmente, de acordo aos artigos que eu li, é que o uso sintético seriam os ideais no futuro. Sim, é que você é novinha, Celeste, esse enxerto sintético é o ideal desde 96, para mim, tem só 24 anos, mas agora o processo fabril, como processar, como trabalhar esse tipo de enxerto melhorou. A nossa cabeça funciona como se fosse um computador, Celeste, então ela vai recebendo uploads constantes de informações e a gente consegue melhorar muito. Olha a característica desse osso, olha a qualidade do sangue, então provavelmente vai ter um bom procedimento. Olha, eu gosto de mostrar esse caso, ele foi feito pelo doutor Lucas Raul, ele é meu aluno de pós-graduação, veja, o que eu quero dizer aqui, chamar a atenção, Celeste, que esse procedimento não dá só certo na mão do Jamil, se você seguir o protocolo de cirurgia e ter o treinamento adequado, você vai alcançar os mesmos objetivos, não é o Jamil que é o melhor cirurgião, é o processo que está envolvido, existe sim o treinamento, então a partir do princípio que você tem esse treinamento, tem o conhecimento, você adquire processos como esse, olha a região anterior como picou, saiu de 0 para 5 milímetros, ele consegue colocar implantes aí de 3,75, 4 por 11,5 por 13 tranquilamente ancorados, numa situação que não era possível de ser feita, daí você tem uma qualidade de osso como essa, numa situação como essa, Celeste, quem não consegue colocar implante? E outra, você tem dúvida de que isso está vascularizado, está sangrando, então esse tipo de abordagem, ela é importante, até porque quando o paciente vem nos procurar, o paciente, ele não quer sofrer, mas o procedimento cirúrgico, ele é difícil, ele é complexo, então quanto maior a previsibilidade do seu tratamento, quanto mais previsível for sua técnica, melhor, mais acertivo vai ser o seu diagnóstico, plano de tratamento e com certeza o seu prognóstico, né Celeste? É muito importante que isso seja ali. Sim, professor, algo que nos indica e é realmente muito importante que vocês possam conhecer é que este tipo de cirurgia, cualquiera de nós poderia realizar, o podemos realizar, isso vai depender muito que nós podamos conhecer bem a técnica, saber que tipo de material vamos utilizar nesta zona, conhecer os protocolos de que técnica, de como temos que fazer essa cirurgia e realmente nós vamos conseguir, isso não é somente uma cirurgia avançada para um determinado clínico, mas para todos, e isso é realmente um ponto importante, professor, porque muitas pessoas creem que o tipo de cirurgia que um ve em congressos ou que ve em eventos, somente uma pessoa pode adaptar, mas, na verdade, claro que precisa de um treinamento previo, a pessoa tem que preparar para esse tipo de cirurgias, mas, podemos realizar todos, conhecendo realmente as bases biológicas dentro da regeneração ósea, a técnica que vamos ampliar, realmente é um ponto que o Dr. quer que vocês possam saber a maior profundidade que realmente sim se pode lograr neste caso. Sim, sim. Isso é o que a gente dá no curso aqui no Brasil e naquele curso que você está organizando para, não sei se é para novembro desse ano, essa é a ideia? A ideia é isso e com isso quero convidar a todos, realmente, nós vamos estar em maio desse ano, mas infelizmente não se pude, então estamos vendo a ideia de poder trabalhar este curso já com cirurgias muito mais avançadas, talvez já na fecha de novembro, que é um curso que já estava preparado, e realmente as pessoas que querem participar ou que querem estar presentes é só entrar em contato comigo, assim que com muito carinho, nos esperamos, é um curso que vai ser dedicado pelo professor Jamil, que vai estar presente de cirurgias avançadas. Sim, isso se tudo correr bem até novembro, se não fica para 2021, obrigado, Celeste. Então, eu queria só apresentar um sumário, Celeste, sobre a indicação do biomaterial, vai depender do tipo de defeito, então, qual que é a home message, qual que é a informação que eu gostaria de passar, é que a indicação do biomaterial, a indicação da técnica, ela depende do tipo de defeito, da extensão e da severidade do defeito. O arcabouço ideal hoje seria uma membrana reabsorbível, que não tivesse memória, que conseguisse sustentar e se manter por mais de quatro, cinco meses para ter uma formação óssea mais adequada, a gente está tentando fazer isso com essas membranas de PDO hoje, a gente está tendo resultados muito satisfatórios, as telas de titânio, as membranas de titânio, elas são ótimas desde que elas não fiquem expostas, mas 75%, dois ter, três quartos do que a gente, se a gente trabalhar com 100 casos, 75 haverá exposição até o terceiro mês, vai ser muito importante. e claro, principalmente agora, custo-benefício, quanto que o paciente vai ter que arcar com isso, qual que é a situação, quer seja no Peru, no Brasil, na Itália, na Europa, nos Estados Unidos, hoje o dinheiro, a plata é o mais difícil, então a gente tem que prezar pelo paciente, prezar também pela técnica cirúrgica que a gente está realizando. Então, graças, eu queria agradecer vocês, mais uma vez, vou deixar aqui minha promessa de melhorar meu espanhol. e aí a e aí a e aí e aí A CIDADE NO BRASIL